Olá meus amigos e minhas amigas, trago para vocês hoje um vídeo bacana, o vídeo de hoje tem uma dica gente, muito legal mesmo, o que é que acontece? Aqui eu estou fazendo uma reforma, gente, qual que é o primeiro passo de fazer reforma? Primeiramente você vai chegar na casa, você vai descascar onde está as vigas e ver se essa viga vai suportar as batidas, vai suportar você fazer uma perfuração de um buraco desse, como eu fiz aqui, aqui é um vitrô, porém aqui já tinha uma janela e eu tive que aumentar, aqui por motivo de segurança, até mesmo porque eu ia fechar uma porta, que nem vocês que estão acompanhando o meu canal, meus vídeos, viu que eu fechei uma porta, arranquei aqui um vitrô, certo? E quis pôr um maior, aqui era a veneziana e eu quis pôr um vitrô porque eu quero claridade, gente, e também tem um pé de romã aqui fora e eu quero amanhecer, ver nos beija-flor, certo? Voando nas florzinhas do romã, por isso que eu coloquei um vitrô e aqui depois se a gente quiser escurecer o ambiente, a gente vai pôr uma cortina escura, tá bom? Fechada, aí fica tranquilo. Aqui, gente, qual o primeiro passo? Você verificou, mesmo que esteja forte, a não ser que seja uma viga muito boa, beleza. Aqui no meu caso era uma canaleta. Casas antigas, não tem, antigamente ninguém colocava muitas vigas em residência, eram poucas, ok? Tem casas antigas de tijolinho que as pessoas faziam só com amarração. O que você vai fazer? Você vai pegar uma tábua igual essa aqui em cima, aqui ó, essa aqui em cima, você vai pôr de fora a fora da laje, todinha aqui ó, todinha essa tábua, e vai pregar um ponta-leite a cada 60 centímetros. Aí, quando você fizer isso, você pode começar a quebrar, ok? Não vá quebrar parede antiga sem escorar, porque isso pode custar muito caro. Pode vir causar acidente, pode trazer uma série de gravidade, tá bom? Então, gente, o bom não é cuidar quando se acidenta, o bom é evitar o acidente. Sabemos que acidente, às vezes, é prejudicial, prejudica a família, prejudica o dono da obra, e você mesmo. O maior prejudicado é você que se machucou-se e no dia seguinte não vai poder trabalhar, ou até meses e meses sem trabalhar, ok? Isso, às vezes, fica muito tempo com alguma sequela. Gente, o que que acontece? Vai subir num telhado também? É uma informação legal que eu dou pra vocês. Verifique se o telhado, gente, tem madeira por baixo. Por exemplo, geralmente, as pessoas, pra economizar, pegam a telha de fibra ou cimento de 2,40, põem só nas emendas e no meio da telha não põem. Eu tenho um telhado, gente, que eu tô em cima sem tábua, na época eu tava começando, hoje em dia, gente, eu já apontava, por que que nesse tá sem tábua? Por que, gente, eu peguei uma telha de 2,40 e eu coloquei uma viga no meio, então ficou um metro pra cada viga, um metro, certo? Então por isso que eu tô em cima sem tábua. Mas eu aconselho você, cuidado, põe a tábua no telhado, ok? Quando for subir, mesmo que tenha madeira no meio, é muito bom pra distribuir o peso, isso é ótimo, até mesmo porque mesmo tendo madeira, pode vir trincar a telha se a pessoa pisar num local só. Tá bom, gente? Então é um vídeo informativo, eu estou aqui, gente, fazendo uma reforma e tô passando os detalhes pra vocês. Faço isso com carinho, peguei amor pelo meu canal, me perguntaram, Zé, você faz vídeo de tudo que você faz? Olha, gosto de fazer de tudo. Todos os detalhes eu gosto de passar pros meus inscritos, tá bom? Então esse aqui é o canal, certo? Temos aí muitos vídeos, ok? Esse aqui é um vídeo de segurança, é um vídeo que pode salvar vidas, um vídeo desse porque se você for quebrar uma parede antiga, large, ok? Às vezes é uma canaleta, aqui é uma canaleta, mas eu quebrei, segurou, a canaleta era muito boa, primeiramente eu testei bonitinho, muito boa, tem outros vídeos, ok? Até mesmo já tinha um vitro, arranquei a janela e vou com outro, certo? Então, segura, mas vai fazer, escora, gente, tá bom? Não deixe de escorar, zele pela sua segurança. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Fui, tchau, tchau.